Eu achava que o DJ NK fosse foda, mas ele não é foda, ele é muito foda, eu falei foda. NK, Wallace NK, manda pra ela, irmão. Se a putaria tá assim, não tem hora pra acabar, isso é culpa de quem? É do Alas NK. Puta que o pariu, é do Alas NK. Puta que o pariu, é do Alas NK. Joga bus, joga bus, cê tá pra cá, dog, 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 cê tá pra cá, putaria tá formada na casa do NK. Joga bus, joga bus, cê tá pra cá, dog, 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 cê tá pra cá, putaria tá formada na casa do NK. Se o NK que tá mandando, ela pisca a piriquita, cê tá com a amiga no baile, senti-quica, 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 senti-quica. Aponta pra essa amiga que adora uma piroca Aponta pra essa amiga que adora uma piroca Ela é o que? A putinha dos maloca 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 Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alaceneca é o crime Mais que a nova geração, mais uma pra vocês copiar Original, tá bom? É o crime que vocês copiam Se a putaria tá assim, não tem hora pra acabar Isso é culpa de quem? É do Alaceneca Puta que o pariu, é do Alaceneca Puta que o pariu, é do Alaceneca Joga bus, joga bus, cê tá pra cá Joga bus, joga bus, cê tá pra cá Putaria tá formada na casa do Alaceneca Joga bus, joga bus, cê tá pra cá Putaria tá formada na casa do Alaceneca Se o Alaceneca que tá mandando, ela pisca periquita Cê tá com a amiga no baile A ponta passa amiga que adora uma piroca A ponta passa amiga que adora uma piroca Ela é o que? A putinha dos maloca 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 Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alaceneca é o crime Mais que a nova geração, mais uma pra vocês copiar Original, tá bom? É o crime que vocês copiam É o crime que vocês copiam